E aí 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 e bom ah legal ser ruxa depois que eu tiro a mira né E aí E aí e parece não me lembrou de tirar smoke né cara e essa deserto horrível E aí E aí E aí essa partida aqui meu Deus do céu filho não sei se é meu time que é muito ruim se os cara lá muito tryhard porra e os burros tá no meu time não tá contra não filha e essas porra aí deve tá tudo jogando junto acho que ele me ouviu pulando pela hora ali então não sei mas enfim os burros tá no meu time só mesmo espera contra sabe o básico do joguinho infelizmente levei um fora grande da mina tomou tristão mas normal que tem mas sabe que é foda mano quando eu levava fora assim era mais tempo de escola aí tipo antes de eu namorar quem me levava fora era eu e adivinha era aquele mesmo povinho da escola é porque porque eu treinei para ficar foda o que é aquilo mané todo mundo morreu de novo meu time não matou um meu Deus caralho não é possível Brasil eu não aguento o cara vou fazer um pacto viado na moral velho para jogar esse jogo aqui você tem que vender alma tio você quiser ganhar rank você vende a alma para conseguir ganhar rank tirar um dedo fora velho eu acho que é por isso que o Lula conseguiu sair da prisão mesmo sendo bandido é incrível o cara conseguiu ser solto fazendo merda pressionante deve ser por isso ele não tem um dedo fez pacto rancou a porra do dedo a não importa quantas merda eu fizer a população vai gostar de mim deve ser isso que que ele fez mas não é possível o granada e o cara veio subir no mesmo lugar que eu vai ficar aí fica aí então vai príncipe fica aí e aí ele conseguiu morrer amém deu certo parte a sofrendo com ascilações e seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com as silvações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acessa a descrição e utilize o meu cupom vai tomar banho antes da temporada acabar enquanto a falida no ouro as lílias e aí e aí o genuine nem fui dampin a cacau a cinco da banda fotegom da mongol gente cês tão falando sério isso caralho esse filho da chitada como é que deixa o meu hp cara o cara joga andando no shift fiz uma engraçado que eu falo coisa pior e mongol da banda vai prosseguir na tweet gabriel é de palhaçada mesmo sim cara de 20k de viewer da banda sim cara de 20k de view olha lá é bom ah tô safe sou desconhecido achamos cara de esquizofrênico calvo é calcinha dura vai falar mongol é horrável tá banido maninha eu vou procurar um dicionário que que significa mongol lá lá chita chitado ruim cara você é péssimo moleque nem com braço você ganha cara é incrível eu passei para que faça esse moleque também 20 minutos até eu já reportei ele pela ferramenta do jogo mas será que dele é tão ruim que vai tomar olha aí é isso cara olha o meu hp gente ele fez isso de ak tá lá da base dele aí seu choro nerdão depois fala de mim kkk nerdão mesmo olha a cara olha a cara olha a cara o nerdão e tá mais entrando no chão aí tá pouco pô o que é um cara um né as coisas como vem o link o link é o link Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. O engraçado vendedor que é chinês fica falando, passe borrachinha, como se eu fosse um idiota. Eu não conheço memória. Não tem garantia, comprou pro Q15. Cara, pior que a mesma memória que eu já tinha comprado antes, cara. Era só pra fazer dual channel, tá ligado? Só que queimou, mano. Cara, ontem pra vocês terem ideia, ó. Eu fiquei, eu acho que das oito e meia da manhã, cara, até uma da tarde, cara, procurando o problema do meu PC. Porque, tipo, o cooler do processador é um cú pra ficar tirando, né? Eu tinha que ficar colocando e tirando, colocando e tirando. É uma bosta esse cooler aqui, velho. Pra você tirar e colocar. É um cooler de três fã, tá ligado? Seis centipipe. O cooler é embaçado, cara. Pra ficar desmontando. Tá dando ice inútil. Olha isso, cara. Aí se esse cara cair no meu time, ele não mata. Ele não é o Axe original mesmo, não, mas... É o outro. O cara veio tubu, cara. Ele jogou pro BG. Eu não gosto de Battle Royale, não, mano. É isso, cara. O Rio de Janeiro! O que foi? O que foi? Onde foi? Onde e o que foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi? a janela janela aí deu tempo nós e porra é isso né vamos caralho porra tá aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri